e aí é pessoal mais uma capela e na rodovia né pela estrada é para vocês verem um monte de imagem com licença olha para vocês verem nossa pessoal senti um ar pesado aqui vou até ligar o k2 bem pesado e aí e aí assim bastante energia aqui nessa capela aqui tá muito pesado aqui para mim e aí 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 e aí